Volto de novo ao vivo direto com a Dai, porque agora ela traz os números do boletim epidemiológico do domingo. Dai, por favor, bom dia. Olá, bom dia novamente, Israel. É isso mesmo, estou aqui com os dados da Covid-19. No domingo, como eu já havia dito, nós tivemos 75 novos casos confirmados do Covid-19. Não tivemos nenhum óbito registrado, é um alívio, porém, como eu disse, não devemos relaxar as medidas de biossegurança. Só que no sábado nós tivemos aí 5 óbitos, 3 já estavam confirmados, 2 aguardavam, eram somente suspeitas, mas foram confirmados no sábado. Então no sábado nós tivemos aí 5 óbitos e no sábado 161 novos casos. A gente percebe aí que a quantidade de casos novos caiu em relação a sábado, né, domingo em relação a sábado, porém, não significa que não apareçam outros. Já já nós temos outro boletim aí que vai poder dar melhor um parâmetro se temos uma queda realmente ou se é uma variação comum entre os dias aí, porque é comum aparecer essa variação no boletim, mas ainda está alto. Nós temos aí já o total de 246 óbitos por Covid-19. Estamos entre os municípios de Mato Grosso do Sul que lidera em relação ao número de óbitos que está realmente muito alto. Hoje nós temos aqui, de acordo com o último boletim, 12.471 casos de Covid-19 no município. Segundo o boletim de domingo, 43 pessoas finalizaram a quarentena e estão considerados já sem a doença no organismo. No domingo também nós tivemos 10 pessoas aguardando leitos, sendo que 9 aguardavam leitos na UTI e 1 aguardava na enfermaria, aguardava leito de enfermaria, isso lá no hospital auxiliadora. O Mato Grosso do Sul também registra aí altos índices, vem registrando altos índices, tá? Nós temos no domingo, o boletim epidemiológico aponta que foram 37 mortes, isso no estado de Mato Grosso do Sul. E 928, novos casos, 928 pessoas infectadas, isso somente no boletim de domingo, tá? Na última semana aí nós tínhamos uma média de 46 mortes diárias no estado de Mato Grosso do Sul. Cerca de 15, 20 dias atrás, a média diária de óbitos era de 51 por dia no estado de Mato Grosso do Sul. A gente vê que tivemos uma queda, isso deixa a gente feliz, mas também preocupados porque continuamos perdendo vidas para esta doença, tá? Como eu havia dito, Três Lagoas tem 246 mortes no total. Está liderando o ranking de municípios do estado de Mato Grosso do Sul, que registrou o maior número de óbitos desde que a pandemia começou, há cerca de um ano, lá em 2020. Em primeiro está aí Dourados, com 382 óbitos, tá? Estamos ao lado de Corumbá também, que registra 328 óbitos. E na Viraí, que tem 140 óbitos. No bloco anterior, eu falei que no Brasil nós temos aí o número de 373 mil mortes por Covid-19. Esse número vem crescendo alarmante, isso aí já registrando todos os estados, né? Mas é três vezes o número da população de Três Lagoas, de acordo com o censo estimativo do IBGE de 2020, porque hoje nós temos aí uma população estimada de 123 mil pessoas, pouco mais de 123 mil pessoas, tá? A esperança, Israel, está realmente na vacinação. A Organização Mundial já falou, também já disse um pouco, entrei um pouco nesse assunto no bloco anterior, que cerca de 60 a 70% de uma população, de uma cidade, de uma localidade, pode-se iniciar o começo do controle da pandemia. E é isso que realmente nós queremos. Mas hoje aqui nós estamos com 10%, 10,81% da população vacinadas, tá? Já foram aplicadas 19.942 doses da vacina, 13.322 pessoas receberam a primeira dose da imunização, seja da Coronavac ou da vacina AstraZeneca, que até o momento são as vacinas imunizantes que o município tem recebido, que o estado também tem recebido. E 6.620 pessoas já receberam a primeira e a segunda dose. A gente espera que esse número cresça aí o quanto antes, o mais rápido possível, para que a gente comece a respirar, a ter um fôlego e amenizar essa situação de enfrentamento à pandemia.